Meus amigos, minhas amigas, canal Flamundo chegando na área e vou trazer nesse vídeo Definido, Flamengo já sabe o seu adversário nas semifinais da Libertadores 2022 Também vou falar sobre o quarto time que faz proposta por Davi Luiz Isso mesmo, eram três, agora apareceu mais um clube querendo tirar o jogador do Mengão Também vou falar sobre o recorde de bilheteria que o Flamengo bateu no jogo passado sobre o Corinthians Vou falar também que o STJD quer jogar o Flamengo novamente pelo jogo, dos erros, das situações que aconteceram no jogo contra o Atlético pela Copa do Brasil Ou seja, vou manter você informado com tudo que está acontecendo com o nosso Mengão Só te peço que assista o vídeo até o final, não pule sequer uma parte, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito E bora falar de Mengão, né cara? Ó, se inscreve aí tá? Não deixa pra depois não, se inscreve agora, sua inscrição nos ajuda demais Vou começar falando de Mengão, vou começar falando, claro, de Libertadores da América Isso porque ontem o Mengão descobriu quem será o seu adversário nas semifinais da competição E será o Vélez Satisfield da Argentina, cara Vélez Satisfield e Tadieles jogaram no campo do Tadieles O Vélez venceu por 1x0, cara O Vélez já havia vencido no seu campo por 3x2 O Tadieles tinha que vencer por um gol de diferença para levar para os pênaltis Ou dois gols de diferença para se classificar Porém, não aguentaram, meus amigos, e deu o Vélez Daí, é meu amigo, agora é Flamengo e Vélez Eu tava torcendo que desse Flamengo e Tadieles Flamengo já jogou com o Tadieles, Tadieles estava na nossa chave Na fase de grupo, enfim Mas também, olhando o futebol para o futebol O Vélez Satisfield, por mais ser um clube grande da Argentina Não tem futebol para aguentar o Flamengo Claro, joga jogado, lambari é pescado Mas sim, o Flamengo continua favorito também Quanto o Vélez Satisfield Assim como o Flamengo foi favorito quanto o Corinthians Ou seja, o Mengão, queridão, está aí Rumo a mais uma final de Libertadores Mas o adversário será o Vélez Satisfield da Argentina Primeiro jogo será no dia 30 ou 31 deste mês E o jogo de volta no dia 7 de setembro 30 ou 31 de agosto E o jogo de volta no dia 7 de setembro Claro, na live de 2 horas, já quero convidar você Que está participando conosco Na live de 2 horas, vou trazer os números Entre Flamengo e Vélez Quantos jogos Flamengo e Vélez fizeram Quais são as vantagens Que dia mesmo será o jogo Qual hora mesmo será o jogo Enfim, vou deixar você informado com tudo Naquela nossa live diária Aquele bate-papo nosso diário Que nós temos aqui Aquele encontro marcado todos os dias Às 14 horas, 2 horas da tarde Vou mudar aqui de conversa Vou mudar o rumo da próxima Vou falar de recorde, cara Porque o Flamengo teve Bateu o recorde do ano Isso mesmo O jogo passado entre Flamengo e Corinthians Que teve 68 mil e 400 torcedores Também foi o recorde do ano No Mengão de bilheteria O Flamengo arrecadou 5 milhões 387 mil e 18 centavos Mano, é muita grana 5 milhões 387 mil e 18 centavos Então, Mengão, parabéns Batendo um recorde fundamental Que bilheteria É o que enche os cofres Dos nossos clubes E o Mengão, queridão Vai muito bem Obrigado nesse quesito Por isso que os Andes Expiram Por isso que os Andes Ficam malucos Com o nosso Mengão Que não para de crescer Eu tinha até Falado no pós-jogo Que se o Flamengo Bateia aqui Vamos colocar aqui Se a gente bater aqui Umas 20 milheterias Dessa Dá pra comprar o Vasco Eu vou mudar de assunto, cara Vou falar agora De Davi Luiz, cara Porque eu mesmo Te atrago no vídeo de ontem Que três clubes Entraram em contrato Com o Davi Luiz E o Davi Luiz Disse não O Davi Luiz falou não Agradeceu Mas disse que está bem Obrigado no Mengão Não tem intenção nenhuma De deixar o Flamengo Os clubes que entraram em contrato Em contato Para tirar o Davi Luiz No Flamengo Foram Fenerbahçe da Turquia Pedido aí de Jorge Jesus Era o número um Na lista de zagueiros Depois era o Nino do Fluminense E terceiro Gustavo Henrique Que está lá Então o Fenerbahçe da Turquia Entrou em contato Alásio da Itália Também entrou em contato Além do Ao Ao de raio Do Catar Que ofereceu Além de querer levar Ao Davi Luiz Ofereceram Quatro milhões De reais Por meio de salário O jogador Releitou Todas as propostas Agora A outra proposta Que chegou ontem Foi A do Valência Da Espanha Isso mesmo Valência da Espanha Entrou em contato Também Entrou em contato Em sondão Fazendo uma proposta Pelo Davi Luiz Vale lembrar que Na cláusula dele Diz que Qualquer clube Fora do Brasil Que entrar em contato O jogador Quiser sair O Flamengo Tem que liberar Na hora Mas também Prontamente O jogador Já disse que não Agradeceu Valência Diz que está bem No Mengão Obrigado E por aqui Pelo STJD Fez igual O Atlético O Atlético Mineiro Não gostou Dessa decisão E entrou lá Com um eliminado Com outro pedido Recorreu Enfim Querendo punição Principalmente Pelo ONU Ser apedrejado É Vamos falar Com uma coisa É um absurdo É um absurdo Aí o Atlético Planaense Também me pede Um julgamento Quinze dias depois Para o Gabigol Para o Rascaeta Futebol está ficando chato Negócio De querer ganhar Tapetão Querer ganhar Tapetão Querer ganhar Tapetão Futebol ganha Acidente de campo O juiz Deu Está dado Agora Eu vou ficar Bom jogo Eu vou ficar Ah Mas Eu vou na justiça Ah Mas não gostei disso Eu vou na justiça Ah Mas não gostei daquilo Eu vou na justiça Poxa Sacanagem Sacanagem Mas acredito Que não vai dar em nada Porque Já foi julgado Pelo próprio STJD Meus amigos Minhas amigas É isso O canal Flamengo Dizendo por você Um dia maravilhoso Já peço a você que não é inscrito no canal Já vai se inscrevendo aí Ativando o sininho Na opção todas E deixando o teu like Também já quero convidar você Para assistir A nossa live De duas horas da tarde Quatorze horas Estamos ao vivo Aqui com uma live Massa Bacana Num bate em pá Num bate em pá Muito legal Muito sadinho Para nós falarmos De Megão E queridão Então é isso Que Deus abençoe a tua casa Deus abençoe o teu lar E não se esqueça Do principal né Megão é show Mas Deus Deus é mais Deus é mais